Música Convidamos a jornalista Arilene Lucena para coordenar a roda de conversas e prosas sobre o liceu industrial. Aplausos Convidamos para compor a roda de conversa o professor e ex-aluno Antônio Fernandes. Aplausos E o ex-aluno Sebastião Bezerra. Aplausos Convidamos a professora da oferta, Rita Diana, que desenvolveu uma tese de doutorado sobre a Escola de Aprendizes Artífices do Rio Grande do Norte, de 1990 a 1942. Aplausos Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Lerson pelo convite para coordenar essa conversa. Nunca tive a oportunidade de fazer isso, é a primeira vez, então vocês vão desculpar qualquer inconveniência. Mas assim, eu aceitei porque é muito interessante a gente conversar sobre um assunto do qual nos agrada, com o qual a gente se identifica muito. Então assim, meu envolvimento com a história dessa escola começou em 2003, eu trabalho na comunicação social do Campus Natal Central, e a gente começou a organizar as comemorações do centenário. Então, de lá para cá, eu venho fazendo um trabalho de, como é que se diz, de história oral. A gente trabalhou muito com coleta de depoimentos. Então assim, hoje nós temos um acervo de mais de 70 entrevistas, tanto gravadas em vídeo quanto em áudio. E aí, a minha felicidade foi poder aproveitar essas conversas, esses depoimentos, para trabalhar uma publicação. Um livro que está sendo patrocinado pela Projetoria de Pesquisa e Inovação, e tudo indica que a gente lança ainda esse ano, talvez no final do ano. E assim, modéstia à parte, eu acho que o trabalho vai agradar muito, sabe? Porque está ficando uma coisa muito interessante. Quando você trabalha com memória, como é o caso desse livro que eu estou trabalhando, você muda a narrativa, a narrativa ganha mais vida, muito mais vida, do que você fazer um levantamento bibliográfico, por exemplo. Você contar a história por meio de leis, de outros livros que já foram escritos. Então assim, uma coisa que eu queria colocar que tem a ver com isso, é por exemplo, esse evento de agora, que a direção do campus convidou ex-alunos para falar um pouco sobre a sua vivência escolar. É importante que a gente não encare isso como uma nostalgia. Não é que a gente queira voltar atrás e que o tempo anterior foi melhor do que hoje. A gente não pode fazer essa comparação, porque as épocas são distintas, os valores são outros. Mas é importante, eu parabenizo até o professor Leste por essa iniciativa, porque a gente precisa, nós que somos servidores hoje dessa instituição, a gente precisa entender que se ela é hoje o que ela é, é em função das pessoas que trabalharam nela, que fizeram com que ela se transformasse no que ela é hoje. Então assim, essa valorização da memória da instituição vem acontecendo. A retomada desse prédio é o principal exemplo disso, é um dos maiores exemplos. E assim, toda vez que eu venho aqui no prédio, e eu acho que os ex-alunos também têm esse sentimento, você tem que perceber, pensar em quanta vida já passou por aqui. Essa palavra é bem importante, vida, foi muita vida que passou por aqui. Como nós estamos hoje trabalhando, a gente se emociona, se chateia, se alegra, luta para que as coisas deem certo. E o mesmo aconteceu com as pessoas que já trabalharam aqui. Então a gente tem sempre que ter esse sentimento de valorizar. Não é no sentido apenas de nostalgia e de achar que o que passou foi melhor. As coisas mudam, mas a gente não pode esquecer das pessoas que se dedicaram, e mesmo dos ex-alunos que tiveram essa vivência aqui. Então assim, nós temos três convidados. Em função do tempo que a gente vai ter depois da inauguração da biblioteca, vou precisar controlar um pouquinho o tempo. Então, vou estipular assim, no máximo dez minutos para cada um, e depois a gente pode, se vocês quiserem fazer uma pergunta, comentário, qualquer coisa pode ficar à vontade, tá certo? Então, eu queria começar com... Eu gostaria de conversar com a professora Rita Diana, porque a tese dela, ela se refere a um período anterior aos nossos dois ex-alunos que estão aqui hoje. Ela trabalhou sobre a escola de aprendiz artigos de Natal de 1909 a 1942. Então, a Rita Diana, ela é professora adjunta da UFERSA, que é a Universidade Federal do Semiárido. E ela trabalha hoje no campus de Angicos, com a disciplina de práticas de ensino, nas licenciaturas, e ela coordena a extensão também do campus. Rita é uma pessoa importantíssima nesse trabalho de valorização da memória, porque ela descobriu um tesouro que nem a gente que trabalha na instituição conhecia, que eram livros de registro de frequência, de matrícula, atas do funcionamento da instituição. Então, quando ela começou a trabalhar a pesquisa, e há um arquivo nosso, lá no campus Natal Central, então, ela começou a encontrar esse material. Isso foi valiosíssimo para todos os outros pesquisadores que vieram depois dela. Então, assim, foi um trabalho pioneiro. O professor Belchel tem toda a razão. O trabalho dela foi pioneiro. A gente não conhecia. Eu mesma, quando comecei a trabalhar com a história da escola, eu não sabia absolutamente nada sobre a instituição. E fui conversando, entrevistando, e por aí a gente vai tomando conhecimento. Então, eu vou passar primeiro para ela e depois a gente passa para os dois ex-alunos exporem a experiência dele. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui agradecer ao convite feito pelo professor Lerson, ao reito professor Boaquinho, a Arilena, a Nina, que foi manter o primeiro contato. Pois bem, eu me emociono. Espero que eu não chore, porque eu também estou chorando. Mas eu me emociono muito nesses... Estar fazendo parte dessa história, que no futuro isso também será lembrado, esses registros estão ficando aí, de estar nesse momento. Veja só. E a emoção maior ainda foi quando eu cheguei no arquivo da escola em 2005. Eu acho que nós atravessávamos 2005, 2006, uma greve. E aí, a instituição está em greve, não tem que me acompanhar. Eu digo, só quero uma coisa, autorização para entrar no arquivo da escola. E quando eu chego no arquivo, que fez aquela montoada de documentos, de diários oficiais, havia... Era uma desordem que precisava... Que toda a ordem, a história da escola estava aí, aquela desordem, eu tinha que dar uma organização. E aí, eu chamei a Arilene, eu digo, Arilene, nós vamos resgatar, eu não gostei de usar essa palavra de resgatar, os historiadores não gostam, mas vamos construir, reconstituir a história dessa instituição. Então, nós o fizemos, né? Trabalho mesmo de garipagem, né? De tirar aqueles livros de escrituração, diários, fotos, ofícios, depoimentos, localizamos depoimentos muito antigos. E aí, assim, o fizemos. Então, o trabalho, todo esse trabalho de garipagem, depois da seleção que nós fizemos, porque eu estaria um historiador, veja só, a gente conta uma história. Eu sou pedagoga, mas sou historiadora da educação. Então, nós selecionamos aquilo que interessa o nosso objeto de estudo. Então, portanto, apesar de eu ter feito aquele trabalho, ali está uma escolha minha, segundo o meu olhar teórico, metodológico, filosófico, né? Então, que outros historiadores da educação, como a professora Nina, já fazendo, que possam fazer também, contribuir para essa história. Então, vejam só, nós fizemos um trabalho apenas da trajetória da escola, de 1909, 1942, e eu tive com o subtítulo República Trabalho e Educação. Por que República? Porque nós vivíamos um cenário de construção, de uma identidade, digamos assim, de um novo modelo de gente, de povo brasileiro, que se identificasse com a República. Nós vivíamos esse momento. E vivíamos também um momento de construção, digamos assim, lento, nós ainda éramos um país agrário, mas também de construção, de identificação com o desenvolvimento da indústria, de formar para a indústria. Então, essa escola, quando aqui no depoimento, no discurso dos professores, fala desse avanço que essa escola, ela hoje se transformou, num ambiente de democratização do saber, eu fico pensando como ela mudou, mudou pelas pessoas, a professora Alinei disse isso, mas ela muda também em função de um cenário, um cenário, digamos assim, econômico, essa escola, ela muda de nome à toa, ela muda de nome em função de uma demanda de um mercado de trabalho também. Ela, ao longo de sua história, muda, essa filosofia, deixa, sai do corpo da legislação, né, destinada a esse menino, pobre de desvalido, mas é a formação para o trabalho. Somente em 1942, com as chamadas leis orgânicas, às vezes a escola sofre uma mudança substancial, porque até 1942, ela era de caráter somente de ensino primário, né, que a criança recebeu o ensino primário e a formação de trabalhos para dizer essencial ao físico, né, então, ela muda em 1942, não só o ensino industrial, mas todo o ensino brasileiro, o ensino secundário, a escola primária, há essa grande mudança. Então, vejamos, eu analiso a questão do trabalho, porque havia toda uma filosofia de que o trabalho, aquela história, o trabalho agradece o homem, né, então, o trabalho, ele foi utilizado muito para modelar, o que a gente chama, o Michel Foucault, um sociólogo, que trabalha muito isso, modelar corpos e mentes. Essa instituição, ela foi tão importante que todos os seus eventos tinham uma pedagogia, digamos assim, por trás. A exposição dos trabalhos dos alunos ao final do ano, a participação dela dos estilos cívicos, a premiação, tudo isso tinha um caráter não só pedagógico, porque era pedagógico, era formativo, não só para os alunos, mas para toda a população de Natal. era tão visitada que extrapolava o tempo, digamos assim, que a exposição, que o trabalho deveria ser destinado. Quanto tempo a velha? Olha daí. Aí, veja só, ela foi muito importante na questão ideológica, naquela época, ela correspondeu muito bem a isso, ao que ela veio, né? Então, veja só, nós fizemos isso e também analisamos, não só no sentido de descrever o que a gente achou dos documentos, nós fomos tentar decifrar esses discursos que a escola, ele trazia, por exemplo, o desfile cívico. Qual era a representação do desfile cívico? Não só a escola participava do desfile cívico, né? Todas as escolas de Natal. Mas, isso era muito importante para aquele cenário, né? construção dessa nova identidade, das pessoas se identificarem com a república. O prédio, eu analiso no meu trabalho a construção do próprio prédio. Como as salas eram distribuídas, estrategicamente, o gabinete do diretor, onde ele estava situado, as oficinas, a localização da oficina, como diz Vinal Frago, o espaço e o tempo não são elementos neutros. Então, a construção desse prédio tem uma representação muito grande na formação dos sujeitos, na educação dos sujeitos. O espaço educa, o espaço não é neutro. A gente trabalha no ambiente de trabalho, assim, convive com as pessoas e não imagine onde a gente está que também tem uma intenção. Então, a escola, a construção desse prédio, o analiso isso também. Por que esse prédio, inclusive, desde as suas formas, as suas janelas arqueadas, elas têm, me perdoem, que agora, em termos de arquitetura, não me lembro, mas foi inspirado, houve toda uma enquete de todas as escolas, o Fernando de Azevedo era secretário de educação, o diretor de educação lá de São Paulo, fizeram uma enquete lá em São Paulo para saber como é que as escolas no país, deveriam inspirar de que? Deveriam ser de que modelo arquitetônico, né? Então, a República, ela utilizou muito das construções, as chamadas monumentos, monumentais. Essas construções, elas deveriam ser grandiosas, geralmente, no centro da cena urbana, não é à toa que essa escola foi construída aqui, né? No centro, no Rio Branco, ela despontava de todos os prédios que aqui existiam, e isso tinha um caráter pedagógico e ideológico também. Então, no nosso trabalho de tese, nós também analisamos isso. Nós analisamos também as relações de poder entre professores e alunos, entre alunos e diretores, e no nosso trabalho, vocês vão encontrar registros, passagens de diretores que foram figuras emblemáticas nessa escola, né? O professor Jeremias Pinheiro Filho, né? Câmara Pinheiro Filho, Câmara, não, eu acho que é... Jeremias Pinheiro da Câmara Filho, né? Da Câmara Filho, foi durante 15 anos diretor dessa escola, e eu trago depois, e me entendi a ex-alunos que travaram uma briga ferrenha com o Jeremias Pinheiro Filho para receber a sua premiação, acho que foi o conhecimento dos senhores que naquela época, os alunos ao entrar na escola, ao sair da escola, terminar, concluir seus estudos, O seu curso, eles recebiam um depósito que era, parte de um depósito que era feito, né? Com a venda do trabalho produzido na escola, parte desse dinheiro era depositado numa caixa de mutualidade, e as crianças ao saírem, os garotos, eles receberiam, né? A legislação dizia isso, que eles saíam com as ferramentas e parte do dinheiro. Então, chegou um momento em 30 que a escola não tinha condições, não tinha fundos, digamos assim, essa reserva não dava mais condições de cumprir com o que havia na legislação. E aí, eu localizo, em 1952, uma carta de um ex-aluno, o Maritar G, que estudou em 36, e em 52, ele requeria ao Jeremias Pinheiro, que era o então diretor daqui, o recebimento dessas ferramentas, porque ele era um homem casado, arreino de família, da desempregada e queria receber essas ferramentas. E eu sei que ele escreve para o Jeremias, não é contemplado, escreve depois para o diretor do ensino industrial no Rio de Janeiro, o diretor escreve para o Jeremias, o Jeremias resolve não entregar as ferramentas aos alunos, o aluno, de novo, o diretor escreve para o Jeremias. Eu sei que nessa troca de correspondências, por último, a mulher do Maritar G, a Raimunda, ela escreve nada a viver. Para quem? Para o presidente da República, Getúlio Vargas. E essa carta era muito bonita, inclusive já foi publicada aqui, essa carta que eu localizei, foi publicada aqui pelo trabalho realizado aqui, pelos professores, e nessa carta o maior pelo, vocês vejam como essa questão da República e por trás da filosofia positivista, como era o emblemático. na carta da esposa do Maritar G, ela pede ao presidente da República que se sensibilize com a situação do ex-aluno, porque ela estava em estado interessante, todo mundo sabe o que quer dizer em estado interessante, marido, seu empregado, ela em estado interessante, e pedia a sensibilidade dele em nome da bandeira brasileira, que era o que vinha para aquela época, o apelo à bandeira brasileira, à identificação, veja, toda aquela ideologia da positivista, de construção dessa República, parece que foi bastante eficaz, o povo brasileiro, ordem e progresso, vivia isso. Então, gente, eu gosto muito de trabalhar, eu já publiquei vários trabalhos sobre a trajetória dessa escola, esse trabalho está disponível em PDF, se você colocar o meu nome, qualquer pessoa pode baixar esse arquivo em PDF, no site da Capes, no Google mesmo, tá certo? Esse trabalho está disponível aqui na escola, tá bom? Então, eu faço trabalho com iconografia, tem muitas fotos, tem esses depoimentos, tem ofícios, então, eu me valido uma gama de documentos para fazer esse trabalho. E aqui, me coloco à disposição de vocês, logo mais, a fala dos ex-alunos para fazer algum outro esclarecimento acerca dessa escrita que nós fizemos. obrigada. O que vai ter a ver com a fala deles? Eu sou jornalista, mas faz dois anos que eu estou fazendo história, licenciatura em história, e optei por esse curso justamente pela paixão que eu tive de pesquisar sobre a instituição. Então, assim, foi interessante porque eu comecei a pesquisar, mas muita coisa eu aprendi depois. E uma coisa que eu aprendi é que é a questão da identidade, a identidade de um grupo, a identidade de uma instituição. Então, assim, tem um autor, Michel Polak, que diz que a memória, a memória é um elemento importantíssimo na identidade de um povo. E, por sua vez, essa memória, ela é constituída de pelo menos três elementos, que são pessoas, lugares e acontecimentos. Então, foi interessante ter constatado isso porque eu percebi claramente nos depoimentos que eu colhi. Sabe? Então, isso, quando a gente começa a conversar com os ex-alunos, servidores também, que hoje são, aliás, que foram ex-alunos como servidores, então você percebe claramente isso. O que eles evocam de memória são pessoas que foram importantes por um motivo ou outro, lugares, ou seja, os espaços, não só o espaço físico, mas o espaço social, como o espaço de sociabilidade, e também os acontecimentos, aquilo que ocorreu demais. Então, por exemplo, uma coisa interessante do funcionamento aqui, que eles vão falar, mas eu só quero adiantar. Por exemplo, a questão da disciplina, então, e do funcionamento mesmo da instituição. Então, a gente tem ali na entrada, nós temos a escadaria principal da entrada, que todo mundo já deve ter visto. E quase todos esses alunos daqui, que estudaram nesse prédio, me relataram que eles eram proibidos de acessar as salas de aula, que ficaram no pavimento superior, por meio da escadaria principal. Então, eles tinham que entrar pela lateral, para você ver que hoje, para a gente, é automático. a gente chega aqui no prédio, se quiser subir para ver a galeria, você vai, né? E aí, eu fico pensando, daqui a 50, 100 anos, quando os pesquisadores vierem entrevistar ex-alunos daqui do prédio, o que é que eles vão falar, né? O que é que eles vão falar da vivência deles? Então, é engraçado, porque uma coisa que eu percebo muito, é que quando eu chego, tem muito aluno que gosta de ficar sentado ali naquela escada, quer dizer, encontraria completamente a vivência do aluno da época. Então, é, para você ver como é uma questão de mudança de tempo, né? Bom, eu vou passar agora, primeiro, para Sebastião Bizerra. Ele é mais conhecido por Tião, ele foi aluno do curso industrial básico de mecânica, foi de 1953 a 1957. Então, ele vai contar alguns causos, né? E também vai falar um pouquinho da experiência de trabalho dele, que trabalhou a vida toda dele na área para a qual ele se formou. Certo? Então, obrigado. Boa tarde para todos e todas e seis alunos, e três alunos do IEF ainda conhecem. Bom, esse aqui da escola foi o nosso padrão de Sebastião Público. O aluno, o calor, ele sofreu um bateu. Legal? No carro me lembrava, esse nomezinho de Aguário. Pegamos Jeremias, você pega um anime de 153. Eu peguei só um semestre. e Jeremias, eu soube agora que ele era perfumado, porque eu não chegava perto dele para sentir o cheiro, porque eu tinha medo. Eu tinha medo do Jeremias. Eu presenciei alguma coisa que ele fez com alguns colegas e eu achava que era absurdo. Então, eu ia no corredor, você pensa, eu ia procurar um local para entrar. Em horário de aula, você verificar um aluno no corredor não existia. não existia. Para sair daquela sala, quando era o horário de dentista, vinha a secretária, lia os nomes e não tinha calça comprida. E entrei, meu riozinho aqui, satisfeito, olhei para aquele portão porque o meu sonho era estudar na escola cristã. A primeira passada que eu dei, o cabulho assim, saia, guarda e calça é cumprida. Deu um pufeto. Eu nunca entrei tão rápido numa escola que eu entrei. Isso era para vocês. Uma tarefa, um exercício em educação física que o cidadão não fizesse, ele colocava a turma toda de frente para o estudante. que o cidadão não fizes por ainda não fizesстها.